A CIDADE NO BRASIL Estava revoltado, foi preso pela polícia e trazido para a DP de plantão. Duas pessoas foram presas em duas ocorrências diferentes. Foram trazidas para a DP de plantão e agora já está à disposição da justiça. Cláudio Bezerra de Oliveira foi preso em Carnaubais e Francisco Marloni de Freitas Ribeiro, preso no centro de Mossoró por furtar objetos do CIDADE, um sindicato que inclusive está desativado. A prisão foi efetuada pela polícia militar e ele já se encontra agora à disposição da justiça, vai cumprir por furto. O Cláudio Bezerra de Oliveira foi preso em Carnaubais por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, ele flagrou um homem que tentava brechar sua mulher em casa. Quando descobriu a façanha, correu atrás do homem com uma faca. Conseguiu desferir alguns golpes na vítima, que foi socorrida ao hospital de Carnaubais. Mas não corre risco de morrer, segundo informações médicas. Agora, o Cláudio Bezerra de Oliveira vai responder por tentativa de homicídio ali na cidade de Carnaubais. E o Francisco Marloni de Freitas Ribeiro agora vai responder por furto. Ele que já tem, inclusive, já responde, inclusive por alguns crimes de furto praticados aqui na cidade de Mossoró. Essas duas ocorrências vieram para a DP de plantão, localizada no bairro Alto de São Manuel.